Então tá, bom, primeiramente boa tarde a todos, pra mim é uma grande honra estar aqui hoje. Eu vim pra Manaus pra conhecer, porque foi a minha primeira vez em Manaus. Falei, puxa vida, fiz biologia e nunca fui pra Manaus, né? Então seria algo assim impossível não me conhecer. E o que me estimulou a vir a Manaus foi o Anselmo, que ele ficou lá no Butantã um tempo, e ele falou, vai conhecer Manaus, vai conhecer Manaus e tal, eu falei, então eu vou. E aí eu, assim, na semana do voo, falei, puxa vida, poderia até dar uma palestra lá sobre serpentes, alguma coisa do gênero, né? E aí eu conversei no laboratório, o laboratório autorizou, né? Falar sobre o biotério de serpentes, né? Que é o meu programa. Então eu faço pós-graduação lá no instituto, né? A minha linha de pesquisa não é venenos, né? Não é venenos, não é a parte bioquímica, tem outras pessoas que trabalham com isso. E a minha parte, eu trabalho com comportamento e variação ontogenética do crânio de serpente dos imperidos, né? Então, é basicamente isso que eu faço lá no instituto. Então, hoje eu, assim, tenho o prazer de apresentar para vocês, assim, como que funciona o meu trabalho no instituto, né? A nossa manutenção diária dentro desse instituto, assim, que eu tenho uma grande honra de pertencer por algum período, né? Porque daqui a algum tempo, talvez, eu esteja indo para outro local. Então, podemos passar aí. Pode ir? Então, pessoal, é assim, por que criar serpentes, né? Então, exposição de serpentes, montada, talvez, para uma educação ambiental, né? Uma outra questão é a produção do soro, né? E no Brasil, a estimativa é de 40 mil pessoas, mais ou menos, 35 mil, que são, que sofrem esses acidentes, esses encontros com essas serpentes e, geralmente, produtores, né? Que estão no campo, nas lavouras e assim por diante. O criador conserva um criatório, né? É conservacionista, né? Então, de repente, tem toda uma legislação ambiental, também não é minha praia, né? E os animais de estimação, porque tem pessoas que adoram ter serpentes nas residências, né? Das mais diversas possíveis, né? Pode ir? Beleza. Então, algo que eu gostaria de dizer, pessoal, é como manter uma serpente no cativeiro. Então, no caso do Instituto Butantan, ele mantém as serpentes em cativeiro por qual finalidade? Finalidade de produção do soro, não é? Então, é um órgão ligado à Secretaria da Saúde. Então, essa é a finalidade, a produção do soro e pesquisa. Então, o forte da instituição não é trabalhar com animais que não tem, que não produz veneno. Então, para o Instituto, esses animais, eles não têm interesse, porque não são animais de interesse em saúde pública, não é? Tem algumas pessoas que trabalham na linha de pesquisa com esses animais, mas não é o caso do laboratório de herpetologia. Então, para você manter uma serpente em cativeiro, o importante é você conhecer o quê? Sempre a ecologia do animal. A ecologia, não é? Porque num cativeiro, talvez você consiga proporcionar um ambiente mais próximo da realidade, né? Dependendo da finalidade, que não é o caso do Instituto, porque o Instituto mantém esses animais para a produção do soro. Então, você não vai conseguir proporcionar um ambiente bem favorável ou bem próximo do meio que esse animal costuma estar, né? Conhecer a fisiologia do animal. O que come? Ah, eu vou manter uma serpente que, de repente, ela preda a lesma, né? Eu tenho uma serpente no meu cativeiro que preda a lesma. Qual que é o interesse em manter uma serpente dessa, né? Então, será que é para visitação, conscientização ambiental, não é? Então, no caso do Instituto Butantã, existe o museu, não é? O museu de serpente, que existe esses animais lá, que é para visitação, não é? Então, depende do que você quer, do que você está procurando, não é? E as boas práticas de manutenção, não é? Isso é importantíssimo. Higiene, não é? As medidas contra os micro-organismos, cuidados individuais dos animais. Pode passar. Então, aqui eu fiz um breve, se é animal, por exemplo, que existe aqui. Então, serpentes, não é? As serpentes predam o quê? Vou ter uma serpente que pode predar uma serpente, não é? Será que eu consigo, faço uma serpente para alimentar a outra, não é? No caso do Instituto, as micruros, elas predam outras serpentes. Algumas predam peixes, não é? Então, o Instituto, ele cria outras serpentes, não é? Outras para alimentação. Então, você tem que ter um biotério de serpentes, legal, mas tem que ter um biotério de alimentação, não é? Isso que é o mais importante, não é? Preda camundongo ou rato. Tem que ter um biotério de produção de camundongos, produção de ratos, não é? Ou preda animais maiores, não é? No caso, vou ter uma jiboia, pode comer uma galinha, por exemplo, não é? Uma ave maior, um coelho, não é? Então, isso é importante você conhecer essa biologia e essa fisiologia do animal que você vai ter. Vou ter tal animal. Então, quem ele come, qual a temperatura, qual que é o ambiente, não é? Come quantas vezes, a quantidade. Então, isso é o mais importante, não é? Então, alimentação dos animais. No caso do Instituto Butantan, todos os animais, todos os hiperidos, eles são alimentados com camundongo ou com rato, não é? Não tem nenhum animal que é alimentado com coelho lá, não é? A não ser os animais da exposição, não é? Da coleção dos visitantes, não é? Então, a frequência alimentar. Então, no laboratório, esses animais, eles comem uma vez por mês. São animais extremamente, assim, eles têm, não é? Um gasto energético muito baixo, não é? Então, eles... Alimentação uma vez por mês. Qual a quantidade? De 10 a 20% do peso do animal. Certo? Né? Bom, tamanho da presa adequada. Então, imagina, um animal de 40 gramas, não é? Então, vou dar quanto de alimento lá pra ele? Vou dar um rato de 15 gramas? E não vai comer. Porque o animal não tem uma mandíbula, um animal pequeno. Então, vou dar os neonatos, os animais menores, não é? E, geralmente, dou três rodadas de alimentação, não é? E o mais importante é, depois dessas rodadas de alimentação, você respeitar... Geralmente, no instituto, a gente apaga sempre a luz. Porque como esses animais, eles têm um hábito noturno ou crepuscular, como a literatura diz, Então, a gente sempre apaga a luz depois que ele está se alimentando. Então, respeitar um pouco esse ciclo cicadiano dele também, não é? 12 horas no escuro, 12 horas no claro. Então, esses animais... 7 horas da manhã, ação de céus luzes, a noite apaga. E nas alimentações, apaga essa luz também. Bom, o tipo da presa adequada... Então, lá no instituto, a gente sempre alimenta com roedores, né? Então, camundongos ou ratos. No caso das micrurus, é serpentes. Outras serpentes... Que, muitas vezes, a própria população traz ao instituto. Serpentes sem interesse, saúde pública, né? Adequação da temperatura pós-alimentação. Mas só que essa temperatura, ela sempre, na sala, pelo menos lá em São Paulo, sempre está em torno de 26, 28 graus. A temperatura que esses animais ficam. Então, essa aqui, eu fiz uma foto rápida. Se faltar alguma coisa, a gente pode deixar um contato. Vocês podem fazer pergunta. Eu ia trazer o material, esqueci de trazer o material. Tinha bastante coisa lá para trazer, acabei esquecendo. Essa é a entrada do laboratório. Então, tem essa porta, onde todos os biólogos e pesquisadores, veterinários, passam por essa entrada. Primeiro, é um controle. Aqui, você tem uma outra foto aí. Tem um armário dos funcionários. Então, aqui, deixa, pega-se a vental, né? Um jaleco, não é melhor. Ele não pode transitar fora do biotério com o jaleco, né? Só ali dentro, por controles microbiológicos, né? Pode passar, por favor. Então, o substrato, né? Então, lá no Butancan, basicamente, nós utilizamos o papelão, né? E casca de árvores, né? No casca de árvores, só para micrúrios, só para as corais, né? Então, o restante, a gente usa papelão. E é uma... você tem que, de repente, customizar ali e até mesmo você ter uma... uma manutenção rápida. Porque cada sala tem cerca de 100, 110 animais. Então, eu cuido de uma sala. Minha sala tem pouco, tem 90. Mas, é, então... Então, você tem que, né? Não pode ser uma coisa assim... Mas, não, se eu tiver terra, um capim, praelo, um lago... Não é essa a intenção. Não é esse tipo de laboratório, né? Esse tipo é um laboratório intensivo, é de produção. Bom, então, possibilitar o conforto, né? Papelão, casca de árvores ou galhos, dependendo do animal. Por exemplo, lá nós temos a Insulares, aquela que só ocorre na ilha, que é a ilha das cobras. Então, aí sim, tem uma adaptação com galho de árvore, porque é um animal arborícola. Então, a gente utiliza... Então, a gente tem que ter conhecido aqui um pouco da biologia do animal, né? Então, a gente tenta proporcionar o mais próximo. Possibilitar o conforto do animal de acordo com a sua biologia. Então, a gente tenta aproximar isso pro animal. E o enriquecimento ambiental, né? Pode passar para mim, por favor. Então, aqui a entrada do Biotera, esse é um veterinário Rafael, né? Entrou pouco tempo lá no Instituto. E eu não tirei muito bem a foto. Então, aqui estão os nossos armários. O calçado fica nessa parte, no armário, e a gente coloca sempre a bota, né? Por quê? Para não levar dentro do laboratório micro-organismos, né? Aqui tem uma bacia, né? Que tem hipoclorito, cândida. Então, a gente põe a bota, pisa, coloca aqui o jaleco e entra. Aqui é um... Um... Umas fichas que nós podemos pegar aqui. E aqui sacos e lixo. Cada sala tem um saco de lixo. Aqui, se eu não me engano, é de 30, de 50 e de 100 litros, né? Esses sacos, eles são... É feito uma coleta por uma empresa, não é? E é incinerado esse tipo de substrato. Pode passar por um pouquinho, por favor. Bom, aí aqui eu fiz um esquema do... Como é o laboratório. Então, aqui é a entrada, né? Mas eu vou começar por ali. Então, veja. Naquela região aqui, nós temos aqui um verde talvez um pouco mais escuro, é a triagem desses animais. Então, imagina. Chegou um animal lá no instituto. Ele chega, ele é triado. Então, tria, né? Pesa, mede, ver o sexo, né? Banho de ectoparasita. E os veterinários trabalham também com os endos de parasitas, né? Eles aplicam, né? E esse animal é criado. Os animais que é de interesse, eles vão para a quarentena. Os animais que não são de interesse, eles vão para a coleção. Então, dependendo do animal que já tem de uma certa região, não tem por que manter esse animal, até mesmo porque o choro, o veneno, a composição é a mesma. Então, você tem que ter uma diversificação de serpentes de regiões, né? Então, esse é o ponto. Muito bem, esses animais passando por essa triagem, vai para a quarentena 1. Chama de quarentena, mas na verdade ele fica 30 dias lá. E depois ele vai para uma outra quarentena 2, fica mais 30 dias. Depois, esse animal de interesse, ele vem então para a sala de serpentes, a sala de produção. E aí sim, quando vem para a sala de produção, aí novamente mais um banho de ectoparasita, certo? E ele vem para a produção. E esses animais são mantidos aqui, vigiados todos os dias, acompanha... Então, todo biólogo que da sala olha e vê algum sintoma, a gente não é veterinário, mas começa a aprender isso, né? Então, muitas vezes está com pneumonia, né? A gente consegue perceber que o animal está com isso, pneumonia, né? Ou chama o veterinário, olha esse animal, certeza. Então, a gente tem umas medidas, né? Que se toma com esses animais lá no instituto. Esses animais, muitas vezes, passam por inalações, né? Existe banho contra fungo. Esse eu não preparei aqui no slide, mas eu posso mandar para vocês depois. Bom, entrando aqui pelo laboratório, você só circula nessa área limpa. Então, a gente chama isso de área limpa. Da área limpa para a suja, você pode ir. Sem aquela bota. Então, aquela bota você não pode usar. Aquela bota azul, que eu mostrei, colocou só para essa área limpa. Vai para lá, você tem que deixar a bota, pegar o seu sapato aqui no armário, coloca um propé, porque você vai entrar na área limpa, atravessa, vai lá para a quarentena, aí de lá, você só sai pela área suja. Tem uma outra saída lá na bolinha vermelha. Você não pode voltar para cá. Então, por quê? Porque é um controle microbiológico, né? É diferente de você ter um... Ah, eu quero montar um serpentário ali. Faço um circo, boto não sei o quê. Não tem medida... Não é o foco da produção. Porque esses animais, eles merecem um controle biológico muito grande. Até mesmo para a qualidade do cheiro. Então, aqui, pessoal, eu queria mostrar o seguinte, serpentes, né? Que são extraídas. Essa sala, uma outra sala que eu cuido, aqui tem 40 animais. Então, é uma sala de aula. Então, lá, o laboratório, ele fornece o quê? Então, uma aula sobre a história do Instituto Butantan, né? Como iniciou o Instituto. E, depois, o Sávio, né? O meu orientador, ele pega e faz a extração do veneno, né? Para quem? Então, pessoas que entram no Instituto Butantan para fazer pós-graduação, na área de toxinologia, ou, de repente, cursos que tem no Instituto. Então, todo mês tem curso dos mais diversos no Instituto. E, aqui, esses terrários, né? Foram feitos pela diretora do laboratório, pela Ketley, né? Com a ajuda da engenharia do Instituto Butantan e com algumas ideias minhas também. Então, tem uma participação aqui. Esses animais, eu tirei uma foto assim, são animais que participam do pulo do veneno. Então, participam da extração e para a produção. Não esses animais somente, porque o Instituto Butantan é só de filhotes, né? É, que ficam, a gente chama lá, a maternidade, tem por volta de 450. Laboratório inteiro, talvez, uns 2 mil animais. Então, é bastante, certo? Então, esses animais, né? Tem cada um aqui um dispositivo de luz. Aqui nós temos onde você aciona, né? Então, tem uma cascavel, uma jararacuchu, ligando aqui no meio, uma matogrossenses. Depois, ali, a gente já vai ter uma alternatis e uma mugine. Falta mais uma que participa do pulo, né? São 5 do gênero bótropes e você depois vai ter acrótalos. Acho que eu tenho um pouco mais para frente aqui, eu vou explicar melhor. Ah, então. Essas aqui são as caixinhas, né? Não existem só esses modelos, mas esses modelos, muitas vezes, o Butantan tem alguns locais próximos, sítios e tudo mais que tem uma ocorrência desses animais. E o Instituto, ele fornece essas caixas. Essas caixas, a gente utiliza há muito tempo. Então, aqui você pode parafusar, abre, coloca aqui os animais, fechou, transporte pequeno. O animal está acomodado para pequenas instâncias, né? Essa é uma forma que o Butantan transporta os animais. Tem até a fábrica aqui, a fabrica ali. Depois eu posso até passar para vocês. Então, a triagem da serpente. Como eu já havia dito lá, coloquei algumas fotos. Então, esses animais, eles tomam um banhinho lá. Não tem o nome agora na ponta da língua, mas é um ectoparasita, a gente chama de negubom, que é o neguvom, né? Esse animal, você pode mergulhar ele, ele nada um pouco, você retira ele. Os animais, eles são pesados, né? Então, faz a dissexagem do sexo, som para ver o sexo, depois você, os animais que vão entrar para a produção, todos eles são microchipados. Certo? Então, os animais são microchipados, né? O microchip é a identificação do animal e você tem um registro no IBAMA. Então, é o número do animal. E quando esse animal morre, esse chipe é retirado. Certo? O chipe retira a identidade do lixo, é o CPF. E agora, eu já não sei a parte burocrática lá com o chefe do laboratório, mas provavelmente tem um controle, né? Dos animais que entram, dos animais que saem, dos animais que são utilizados para pesquisa, tem todo um controle, né? Porque uma hora, isso pode ser questionado, né? Se você tiver tudo documentado, não tem problema. Podemos? Bom, recepção dos animais. Então, é óbvio que aqui eu tirei uma foto, só de um corredor. Esse animal, aqui é uma geladeira onde ficam os animais, tem várias dessas, mas essa é uma da triagem, aqui é uma área suja. Suja sim, né? Não é que é suja. É uma área contaminada, né? É uma área limpa. Então, os animais que a população faz a captura, eles chegam nesses potes, né? Pó de maionese, garrafa, né? E muitas vezes, é que não saiu aqui, acho que era nessa daqui, tinha um pedaço de salsicha dentro. Aparece tudo, né? Então, era uma jararaca, a pessoa, acho que, pô, com fome, jogou uma pedaço de salsicha pra ela lá, né? Esse animal não vai comer salsicha nunca, né? Mas, e então, depois que esses animais chegam, eles são criados, os que são de interesse, né? Tá certo? Então, geralmente, chega assim os animais. Aquele que é um grande padre das instituições que recebe esses animais também, a população entrega o jeito que consegue pegar no ambiente. Podemos? Bom, então, aqui tá uma foto do corredor, né? Lá do biotério. Então, tem aquela entrada que eu mostrei pra vocês. Logo que você entra, aqui você já dá de cara com as salas de produções. Lá no fundo, à direita, é separado, tem uma porta, e ali sim, é a quarentena 1, a quarentena 2, e um pouco mais pro lado direito é a triagem, né? Esse corredor, ele é o maior, né? Nós temos aqui 8 salas, né? Cada funcionário, ou aprimorando, que é o meu programa, é tomar conta de uma sala. Certo? Bom, pra você entrar na sala, você já pisou lá no... no clandula, no hipoclorito, e depois você dá com a bota. Antes de entrar na sua sala, você tem que pisar ali, naquela outra bandeja. Por quê? Porque naquela bandeja, você tem um alquiodado, que é mais um mecanismo de barreira, tá certo? Fica vazio, abre a tampinha, enche, pisa. Não pode entrar sem pisar naquilo. Tá certo? É uma medida, então, a mais de barreira. Tá certo? Bom, Fases de manutenção, né? Então, dentro do biotério, como eu já havia dito, quarentena 1 e 2, fases de manutenção, é onde as serpentes ficam. Onde é feita toda a extração do veneno, e assim por diante. Tá certo? Os cuidados veterinários e tal. Quarentena 1 e 2, a triagem. Tá certo? Fases de limpeza dos materiais, porque esses materiais, eles têm que ser lavados, as caixas. É nada descartável, né? Os seus papelões. Tá certo? Fala de necrópsia, se algum animal, por um exemplo, morre, por exemplo, morreu sexta-feira, 5 horas da tarde. Não tem mais ninguém no laboratório. Se tiver muito calor, muitas vezes, na segunda-feira, ela tá só, assim, em fase muito avançada. Então, não dá pra fazer necrópsia. Agora, se é um animal, de repente, morre, sei lá, numa segunda-noite, terça-de-manhã, então esse animal, muitas vezes, ele tá fresquinho. Então, os veterinários fazem a necrópsia pra saber do que o animal morreu. Sala de necrópsia e ambulatório. Cuidados clínicos, né? Podemos? Por favor. Ah, então, caixa dos animais. Essas caixas já foram substituídas. Existem essas caixas ainda no Butantan, caixa de madeira. Essas caixas necessitam de uma entrada de oxigênio. Não pode ser totalmente fechada. Ah, fechei aqui a caixa. Não, não pode, né? Então, você vê, um papelão, plotinho de água. Água filtrada. Pelo menos no Butantan, a água é filtrada, já sai da torneira filtrada. Certo? Então, esse, todos os dias, então, pelo menos, eu entro na sala e tenho que olhar os animais. Defecou, tem que trocar o papelão, não tem água, muitas vezes defeca dentro da água, troca de pele, faz aí que diz, é troca de muda. Então, esses animais, eles são monitorados individual todos os dias. de forma individual todos os dias. E em todos esses animais, existe uma ficha. Trocou de pele quando, se alimentou quando, comeu quanto, então, fez a extração quando, não comeu, fez uma alimentação forçada, não fez. Então, todos esses animais, eles são monitorados todos os dias. Então, utiliza-se aquela hoje. está sendo substituída por S. Então, aquela caixa, essa caixa, se me falha a memória, deve ter 45 por 15 e por 30 de largura. Então, essas caixas são mais seguras para a gente poder trabalhar. Certo? Mais fácil para manusear, mais fácil para lavar, uma série de coisas. ali, tem monjuma que participa do cu. As pessoas chamam tudo de jararaca, mas elas têm as espécies diferentes. Essa é, a gente chama, o pessoal conhece como urutu cruzeiro, se não mata leja, uns falam que come boi, né? Então, aparece tudo, né? Se não, não consegue comer um boi nunca. Então, veja. Não, ela fica fechada, tem uma tampa. Eu acho que eu não tirei foto da tampa. Essa tampa, ela é toda furada. Isso. Então, a gente mesmo faz. Então, por exemplo, essa caixa, a tampa não vem furada. Então, a gente coloca o pegador, tá certo? E fura. Ferrinho quente, você faz vários furos, coloca lá em cima e muitas vezes é até mais fácil para você manipular. Porque a própria, mais higiênica, a própria tampa serve como um escudo para você. Então, aqui é papelão. no papelão. Esse papelão já vem cortadinho. O Butantan ele compra, então, fardos e mais fardos. Às vezes, a gente tem que carregar muitos deles. E já vem na medida certinho, você só pega e coloca. Então, troca o bicho de uma caixa para a outra. Imagina você ter uma caixa, acho que mais para frente vai ter. Urutu Cruzeiro. essa é uma bota que precisa alternar. Bom, sala de manutenção. Então, essa foto é um pouquinho antiga, não está uma foto boa, mas é uma sala um pouco maior. Então, você tem as prateleiras, olha, e as caixas individuais. Essa é outra caixa que nós temos lá também. Está sendo substituída também. por uma série de manutenções. Essas presilhas enferrujam muito fácil, a tampa de acrílico quebra muito fácil, muitas vezes, na hora que as pessoas estão lavando, às vezes podem cair, tudo mais. Então, a caixa que está sendo utilizada é aquela 2 que eu mostrei para vocês. Não, a gente entra na sala, então, primeira coisa, entrou na sala, você sempre tem que olhar antes. porque muitas vezes os animais escapam, então escapam. Eles são, às vezes, uma tampa, muitas vezes, funcionário vai e me deixa um gancho aqui um pouco aberto. Os animais, isso é músculo puro, ele vai e sai para dar um rolozinho. Então, isso é fato. Então, entrou no biotério porque você não está lidando com animais que não têm vinência, você está lidando com animais que muitas vezes por causa de uma necrose, você perde um dedo. Não, não acontece, acontece com baixíssima frequência, mas acontece. Na minha sala, semana passada, aí mesmo aconteceu uma caixa furada. Então, de repente, não vi a caixa furada, quando eu olhei, cadê o bicho? O bicho não estava na caixa, o bicho está churro. Então, aí ela estava atrás de uma outra, mas é tranquilo, você vai lá e pega. portanto, você viu. Porque muitas vezes as pessoas entram e já vai olhando. Então, você vai olhando, começa olhando lá em cima, é que aqui está vazio ainda, porque tem caixa toda aqui em cima. Então, vai olhando lá em cima, defecou, está faltando água, trocou de mudo, o bicho não está legal, você está percebendo que o bicho apresenta um aspecto diferente, você puxa essas caixas. vai para a próxima, está legal, o papelão está limpinho, tem água, o bicho está bom, beleza. Vou para a próxima, está faltando água, puxo. Então, você vai puxando todas as caixas que você vai ter que fazer a manutenção. Puxou todas essas caixas que você está fazendo a manutenção, você vai contar quantas caixas você precisa então. Preciso de 30 caixas. Então, se você precisa de 30 caixas, você vai precisar de 30 caixas e 30 potinhos d'água. Você vai lá, na limpeza, pega lá as 30 caixas e os 30 potinhos d'água. Uma por uma, coloca em cima de um banquinho, então nós temos um banquinho que eu acho que mais para frente aparece, coloca uma caixa suja de um lado, a limpa do outro, já com um pote d'água, utilizando o gancho você manipula. Abre a caixa, vai, coloca do outro lado, fecha, devolve ela lá para a casinha dela bonitinho lugar e aquele papelão então você vai colocar naqueles sacos brancos que são incinerados depois. Depois de todo esse material sujo, você retira da sala e leva para a lavagem. Assim, é uma rotina. Os serpentes individuais, então elas ficam individuais. É isso que eu queria mostrar para vocês, o pote d'água, o papelão e o bichinho, está vendo? Ele fica lá no canto. pode pôr. A microchipagem que eu mostrei para vocês, então, você vê, tem um centímetro esse microchip, bem pequenininho. Tem outro mecanismo de colocar o chip a não ser com essa maquininha, com uma própria injeção e a leitura do microchip. O laço de Lutz, o Adolfo Lutz, então é o laço lá que a gente estava falando, para você manipular os animais, você precisa fazer alguma medicação, antibiótico, anti-inflamatório, o animal muitas vezes pode ter um experimento, prolapso de pênis, às vezes acontece, o N-pênis, de serpente, então às vezes a gente pega no laço, tá certo? Cascavel a gente usa aquela outra adaptação que a gente mesmo inventou lá, por quê? Para animais fortes e animais que a hora que você pega pelo laço, muitas vezes ele chicoteia muito com uma certa violência e ele pode vir a óbito com isso, né? Então, da forma correta, a gente pressiona o animal, depois que você pega no laço, uma outra pessoa pressiona em cima e você pode o pegar numa borda. Tem pessoas que vêm com o pé, né? No caso do instituto, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Certo? Então, esse é o laço que a gente usa lá também. Há inúmeras coisas e tal. Às vezes, um animal, ele está fungado, né? A gente chama de fungado, né? O animal está com fungo em cima, a gente pega no laço para passar, muitas vezes, um alquiodado. Um alquiodado já diminui bastante, né? Quando não diminui, a gente coloca ele num banho, né? Uma água morna mesmo, a gente fez uma adaptação, o animal fica ali uma hora, esse banho resolve bastante. Ah, esse é o gancho, né? Essa foto ficou muito legal, equipamento gancho, né? A gente pega um ganchinho, esse é um gancho bem pequeno, esse gancho deve ter uns 40 centímetros, esse animal é um filhote, né? Então, um animal grande, a gente manipula com um gancho grande. É um animal pequeno, você pode manipular com um ganchinho pequeno, não precisa ser um gancho de um bambu, né? Não precisa, não tem necessidade. Todo mundo. Olha lá, um gancho um pouquinho maior, esse animal está sendo um banho de ectoparasítico, né? Então, uma época um pouco mais tardia, você vê, o cara está de sandália. Todo mundo. O tubo de contenção, né? Então, muitas vezes, usa-se o tubo para medicação também. Então, vai fazer alguma medicação, pesquisa para, de repente, uma... precisa de sangue, não é? Então, a gente pega no tubo, não é? Esse tubo, você segura daquela forma ali, então, é tubo e o animal, e ele não consegue passar no tubo. Não pode ser um tubo, então, você tem que ter um tubo de acordo com a grossura do animal. Um animal muito fininho, um tubo muito grosso, ele pega e ele volta. Então, você tem que ter um tubo de acordo com o animal. Dentro de cada sala, então, a gente tem três medidas de tubo. Agora, se eu for perguntar qual é a medida, né? Eu posso mandar, porque eu não peguei a medida. Eu sei que é o maior, o médio e o bem pequeno. Você pode adaptar, isso não é... Isso é uma regra, né? Vai depender do animal que você tem. Certo? Só para esse tubo, a gente utiliza ele também quando os animais vão fazer o ultrassom. Então, porque muitas vezes o animal chega prêm, então, quer saber quantos folículos tem, sabe? Então, eu utilizo esse gancho também. Percebe aquelas caixas, ó, na prateleira? Existem essas caixas ainda lá. Vamos falar bem pouquinho. Podemos. Bom, então, sala de serpentes foi o que eu falei lá. A caixa, a prateleira, a identificação individual de cada animal, a água, substrato, a ventilação, importante, né? Os aquecedores. Então, toda a sala tem um aquecedor central, um aquecedor grande, né? Não é um aquecedor para cada caixinha, né? Para cada animal, vou colocar numa pedrinha, não. É um aquecedor e a temperatura fica uniforme dentro da sala. Bom, o termo hidrômetro que você tem no reloginho que eu tirei a foto, então você tem a temperatura mínima e a máxima e a... a... a umidade. Exatamente. Equipamentos de contenção, que é o gancho, o laço e os tubos. Tudo bem? Podemos. Os materiais. Então, aqui, eu coloquei, né, aquele, logo na entrada, os sacos de lixo de 30, de 50, de 100, cada sala tem um desses, tá certo? Ali o... onde você consegue marcar a temperatura, a temperatura todos os dias são anotadas na sala. Então, ele provavelmente está numa temperatura mínima, né? Então, você tem a temperatura, apertou de novo lá, dá a máxima e você tem a umidade máxima e mínima. E, as salas também existem o quê? As pinças, né? Isso varia de tamanho e são utilizadas para fazer extração, para abrir, tirar a proteção que o animal tem, para ir uma membrana ali no dente. Então, utiliza também essas pinças. Tudo bem? Muito bem. Então, alimentação forçada, quando fazer e como fazer, né? Então, como fazer, né? e quando fazer. Então, o animal que não está se alimentando. Então, a serpente, ela come de 10% a 15% do peso. E olha para você, de uma vez por mês. Então, os animais têm um gasto energético muito baixo. Agora, o animal, ele não come. Se não está comendo, né? E não tem, de repente, nenhum problema, uma infecção bacteriana, alguma coisa do gênero, esses animais são forçados a alimentação. No caso desse, esses animais aqui, eu consegui essa foto, tem outras fotos de eu forçando os animais e tal, mas esses são animais pequenos nesse caso, né? E alimenta-se com uma chonda, isso é papa de rato. Papa de rato. Papinha. Então, alimenta-se com papa de rato. Agora, ou, isso, com vitamina, com vitamina, né? Com vitamina, e faz uma papa e alimenta. Agora, nos animais maiores, você alimenta com camundongo abatido, né? Ou rato, dependendo se o animal é muito grande, né? Então, você espera, o animal não se alimentou, você vai e força a alimentação, porque é uma forma de você manter o animal, você não perde o animal, né? Bom, então, pessoal, para a extração, extração, os animais, eles são adormecidos, né? Não existe, você fazer ali, a extração do veneno, né? Correndo um risco muito grande do animal vivinho ali, né? Então, esses animais, esses animais, eles são colocados nesse tambor, nesse tambor, existe o que dentro dele, né? Nada. Abriu a tampa, você coloca o que? Gás carbônico. Gás carbônico, ele é bem pesado, ele vai para o fundo, e esses animais, você coloca o animal, adormece, fica bem calminho, e você faz a extração com segurança. Esse aqui é o 2. Esses animais aguentam bem isso. Bom, então, ali está uma fotinha, extração de veneno de perídeo, né? Saturação do camburão, a gente chama de camburão, Dióxido de carbono. Então, o gás pesado, ele fica no fundo, coloca o seu animal, animal. O animal fica inconsciente, a contenção do animal, faz a inspeção bucal depois, né? Depois que faz a extração, então, aperta a glândula de veneno, faz uma inspeção bucal, de repente, tem alguma presa, porque a serpente troca de presa, né? Tinha que o barão, né? Então, você, de repente, tem algum dente um pouco mais fixo, e tudo mais, esse dente, você tira ele, está menos fixo, mole, você pode tirar ele, e, muito bem, extração do veneno em banho de gelo, e limpeza da mucosa oral. Então, aquele becker, ele está mergulhado ali, você tem um pote, de isopor, e é mergulhado, então, o gelo, né? Para você conservar ali, as proteínas do veneno. E a limpeza da boca oral? A limpeza, utiliza o que? Alquiodado, a 0,2% e 1,2%. Faz uma limpeza ali, contra o micro-organismo. Tá certo? E depois, devolve ele para a caixa de uso. Bom, tá acabando, hein, pessoal? Extração do veneno de micruros, olha ali, alimenta animais, são mais delicados, as glândulas são diferentes, e os de capilares. Então, veja, pessoal, ali na ponta, a gente coloca um capilar, né? A outra pessoa aperta, dá glândula, então, em direção ao ducto. A quantidade de veneno é muito pouca. E isso, depois desses capilares, é colocado em um frasco, e esse frasco, então, é mergulhado no gelo. E depois, aí vai para o outro laboratório, onde sofre as diferentes fases, né? Vai leofilizar o veneno, tirar todas as células que não têm interesse. Depois, esse veneno, depois de leofilizado, eles são congelados. E depois, vai para a produção de veneno, lá na fazenda, né? Do Butanteno. Acho que está acabando, reprodução dos animais, então, o Butanteno também faz reprodução. Aqui, no caso, você vê uma jaraca pintada, não é? Cascavel, né? Reproduzindo. Por quê? Porque a manutenção, a preocupação do laboratório, você mantém esses animais, né? Então, cada vez menos, você ter esses animais da natureza. Então, ser um laboratório sustentável. Existe uma sala específica para reprodução. Nessa sala, antigamente, usava a própria sala onde o animal ficava. Hoje, já tem uma sala específica, porque aí, você consegue fazer estudo. então, dentro dessa sala, uma sala que não tem nenhum móvel, uma sala, e você tem quatro câmeras dentro da sala. Então, essa cópula, ela é acompanhada para pesquisa. É uma sala específica para cópula. Certo? Então, nos meses, de acordo com a reprodução de cada um, coloca-se lá para cópula. bom, então, aqui é o aparelho de ultrassom. Então, o animal, você pode colocar uma água morna aqui, coloca-se o animal, está vendo que contém-se no tubo, se não me engano, esse daqui é uma uma tugrossense, se não me engano, e você bota no tubo, segurança, e os veterinários fazem a ultrassom no animal para ver folículos, e o desenvolvimento desses folículos. Como que a gente sabe que copulou? Pela filmagem, porque as saulas são filmadas, ou você faz a coleta de espermatozoide na fêmea, na cloaca da fêmea, e observa em lâmina no microscópio. Dá para ser feito dessa forma. Na triagem, faz ultrassom também, quando chega o animal. Esses animais são animais que já estão na produção e animais que a gente colocou para copular. o corinthiano Bom, então aqui, esse é o ambulatório, necessidade de procedimentos que não possam ser realizados na própria sala. Então, o animal tem que fazer uma cirurgia, que muitas vezes é feito. Então, retira da sala e vai para o ambulatório. Realização de exames e tratamento. Exame de sangue, média e massagem de exames bioquímicos. Podemos? aqui a foto do corinthiano que eu falei que eu ia colocar ele na foto. Olha lá. Então, isso aqui é a sala de lavagem. Então, esse é o Toninho, o Antônio, ele lava todas as caixas, então lava com água e sabão. Água e sabão. Passando para cá, lava, tira o sabão. Mais uma foto por aqui, por favor. São Paulino, é gente boa. São Paulino já mexe direto com o bicho. Já está no nível superior lá. O palmeirense está tudo tranquilo, mas ele é um corinthiano gente boa. Depois, passando pela lavagem, tira o sabão aqui nessa outra parte e aqui está a Lúcia, que trabalha lá no Instituto, passa no cloro novamente. Então, aqui tem um cloro diluído com água, então passa e depois essas caixas colocam para secar e quando a gente precisa, a gente vai e utiliza. então você vai ter um controle biológico. Podemos? É isso aí, muito obrigado. Aí, o contato pessoal tem meu e-mail renintonbigal, reninton.bigal.gov.br é um controle biológico. E aí,